E sete homens e uma mulher, olha, parece o nome de filme, tem aquele filme sete homens e um segredo, não tem isso? Que mais? Men in Black, não, isso aí não é, não tem nada a ver, acho que é só esse mesmo, sete homens e um segredo, né? Muito bom, gostei do texto, sete homens e uma mulher, eles foram presos, uma adolescente de 15 anos foi apreendida, então dá oito no total, não vai, ah, o que eles fizeram? Ah, esse é o caso, olha só, eles não estavam dentro do cofre, eles estavam dentro desse aí, tático móvel, ação, é garantia de notícia no plantão, divide a tela, tropa de elite, que eu conto a história aqui para você, o que eles teriam feito? O que eles teriam feito? Eles assaltaram e levaram um cofre com 20 mil reais de um depósito de gás na noite dessa segunda-feira, na Remigio Présia, aqui na Zona Leste da cidade. Um dos funcionários do depósito foi o mentor, teria sido o mentor da ação, vejam só vocês que caboclo inteligente, teria sido o mentor, né? E trabalhava na empresa, segundo consta, mas ele garantiu um voucher carona, naquele tático móvel que vocês estão vendo ali, eu vou explicar como que terminou a história. Uma equipe policial recebeu informações de que um assalto no depósito teria acontecido com duas pessoas armadas, foram para o tático móvel, foi para o endereço, já começou a casa cair logo ali, né? Os militares tentaram realizar um cerco bloqueio, mas os suspeitos tinham deixado o lugar, fato, é o primeiro passo aí da bandidagem, é fugir realmente, eles não iam ficar esperando também. A vítima de 39 anos disse que estava fechando o estabelecimento, quando foi surpreendida pelos suspeitos que anunciaram o assalto. Os rapazes ainda teriam agredido e roubaram 70 reais em dinheiro, documentos e a chave do cofre do depósito, que estava na bolsa da moça. Oh, meu Deus do céu, hein? Ainda segundo a polícia, os suspeitos não conseguiram abrir o cofre e obrigaram a vítima, e um entregador que havia chegado no local a colocá-lo na caçamba de uma caminhonete para que eles levassem todo o dinheiro. Após isso, os rapazes deixaram o depósito. A polícia iniciou as buscas e encontraram a caminhonete em chamas abandonada em uma região de mata. Olha que rolo que deu isso! Eles estão brincando de ir na casa de papel, é isso? Estão brincando de ir na casa de... Assistiram a nova temporada, é isso? Comeram palhacinho, é isso? Dormiram com o bozo? E aí, segundo os militares do local, duas pessoas foram abordadas em atitudes suspeitas. Deu ali bingo, ficou constatado que era um suspeito do crime. Além disso, um outro carro utilizado pelos criminosos seria um cadete, nem foi encontrado na rua Lambari. A polícia pescou direitinho, né? Gostou do trocadilho? Lambari, pescaram o carro, e aí, em contato com o proprietário, o que aconteceu? Ele foi preso. O veículo foi apreendido. Por fim, vamos lá, a relação agora que é extensa. Acho que não dá tempo nem de terminar nesse programa. Um jovem de 18 anos, um adolescente de 15, que também tinham relação com o crime, foram abordados após eles pedirem um motorista por aplicativo para encontrar um outro jovem de 19 anos. Essa juventude está perdida. Ao ser questionado, o jovem relatou aos militares todo o plano do crime. O garoto não estava preparado para essa conversa. Não tem aquela velha aqui, velha ditada? Olha, eu vou falar aqui com o Diego, mas ele não está preparado para essa conversa. O garoto não estava preparado para esse tete-a-tete com a PM. Tático móvel e ação é garantia de notícia no plantão. O mentor do crime teria sido o responsável pela execução. Um funcionário de 23 anos, vejam só vocês, do próprio depósito que estava junto com a vítima no momento do assalto. Quer dizer que ele estava na hora e era funcionário. A esposa do jovem ainda indicou aos policiais o local de onde o cofre estaria e o objeto foi recolhido pela vítima. Você vai dar divórcio? Porque a esposa ainda dedurou o rapaz. Isso não vai durar mais. Além das prisões e a apreensão da adolescente, oito celulares e os dois veículos utilizados no crime foram apreendidos. O cofre foi aberto na delegacia. Ah, por isso que eles não conseguiram abrir o cofre, então. Eles não conseguiram abrir o cofre, olha lá o cofre. Mas assim, foram muito ruins de serviço e a polícia foi muito boa de serviço. Toca aí, PM, 2 a 0 para a polícia. 2 a 0 para a nossa PM que é competente demais da conta. Mas, 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 quanta gente, mas coube todo mundo no camburão? Não teve que rodar dois carros, não? Aquele, aquele camburão ali também, né? Aquela viatura da PM é igual coração de mãe, né? Foram oito pessoas. Imagina só, Marcelo, oito pessoas dentro daquele corrozinho do tático móvel. Cabe mais? Você já andou lá? Marcelo, pelo jeito, já andou o quê? Quantos que você andou com quantos? Ah, não é o Marcelo, não. Cabe mais de oito? O que que é isso? Eu acho que são tudo amassados essa turma, né? São tudo amassados essa turma. O cofre, pelo jeito, o cofre estava no outro carro, né? Mas que coisa... E vai engraçar, porque parece que o cofre é suspeito nessa imagem, né? Você viu lá, então, ele coloca o cofre do lado do tático móvel. E vai engraçar o cofre do lado do tático móvel.